Exclusivo Saturnos Supirinha, supirinha, supirinha Supirinha, supirinha, supirinha Supirinha, que menininha, jeitosinha Um câncer, um criulinha Muito jeitosinha Sem anirinha, meiguinha Pedi-me essa coladirinha Um câncer, um criulinha Muito jeitosinha Sem anirinha, meiguinha Pedi-me a escolha de irinha Pensei que a música estava a fazer mal Mas ele cresceu o gajo de conjunto Mas na música de madrugada Naquele menininho a sabi Que ele só sabe Supirinha Supirinha, supirinha Supirinha Supirinha, supirinha Supirinha Que menininha jeitocinha Exclusivo Saturnos Conhece un criulinha Muita jeituzinha Sa menininha meguinha Pedi-me a escolha de irinha Conhece un criulinha Muita jeituzinha Sa menininha meguinha Pedi-me a escolha de irinha Muita jeituzinha Muita jeituzinha Muita jeituzinha Supirinha, supirinha Supirinha, supirinha 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 Supirinha, supirinha Que menininha jeituzinha Supirinha Supirinha, supirinha Supirinha Supirinha, supirinha Supirinha Que menininha jeituzinha Sufirinha, adeus Sufirinha Exclusivo Saturnos